Você sabe que eu tenho muita experiência como mãe. Eu não consigo soltar ela. Obrigada pela participação. Mas era só isso mesmo. Então hoje eu vou ensinar a você como criar uma criança saudável. Vem comigo, vem comigo. Save the Baby ou Salve o Bebê é um jogo onde você é uma mãe e esse jogo te dá as piores. As piores, simplesmente. Decisões possíveis para se criar uma criança, para salvar uma criança. Bom, vamos lá. Começamos o quê? Numa festa com uma música assim. Muito animada, né? Quando eu tô numa festa que toca essa música, eu fico com vontade de... Meu Deus, eu me sinto doente. O que eu deveria fazer? Bom, provavelmente bebeu demais, né? Tá na festa, mas você deveria continuar na festa, né? Continuar dançando aí. Vou visitar um doutor. Eu sou radical, vou continuar na festa amanhã outro dia, entendeu? Eita lasqueira. Eu acho que essa mamadeirinha aqui em cima, aqui, ó. O cérebrozinho, acho que é alguma coisa de saúde, viu? Acho que é uma coisa de saúde da criança. Você tá doente na festa. Moleque, você tá grávida? Tá sabendo não? Esse jogo é sobre isso. Ah não, eu me sinto tonta. Doente, sei lá, o que que é dizer. Melhor eu visitar um médico de qualquer forma. Ok, ela não consegue continuar dançando. Ela precisa mesmo de um médico. Então vamos, né? Ok, ela tomou a decisão de ir no médico, né? Mas como que ela deveria ir no médico? Ela devia pegar um táxi ou ir correndo. Ir correndo, afinal, faz bem pra saúde. Gente, é sempre muito importante dar uma caminhada. Eita, eu acho que o bebê morreu, hein? Não tem mais coisa da mamadeira ali, não. Eu não tenho certeza de que eu vou chegar inteira no hospital. Mulher, tão longe assim. Meu Deus. Eu acho que morreu a criança, né, gente? Morreu a criança, então eu não recomendo que vocês façam isso. Voltou pra balada, agora outra música. Essa aqui é melhorzinha, hein? Dá pra fazer um quadradinho, hein? Ah, meu Deus, tô me sentindo doente. Vai visitar o doutor, então, mulher. Ah, olha só, melhorou ali a saúde da criança. Eu vou ver um doutor em breve. Ah, em breve quando? Agora. Ok, você deve ir de táxi. Infelizmente vai ter que gastar. Quem mandou ter filho? Gasta mesmo. Ih, mas ali, ó. Diminuiu um negocinho ali, ó. Ah, eu estou tonta. Melhor eu pegar um táxi. Então tá bom, então. Não sei que vai pagar mesmo. Um tração ali. A criança parece um feijãozinho. Vocês já plantaram feijão? Fica assim, ó. Saindo assim. Ó, gente, tudo a ver, né? Nós e as plantas e os animais todos. E a natureza. Tudo um só. Que isso. Que lindo, né? O que eu deveria fazer? Encontrar um pai? Ou criar a criança sozinha? Encontrar um pai? Tipo, qualquer um? Como assim, velho? Ela não sabe quem que é o pai da criança? Será? Olha, moleque, eu recomendo que você cuida dessas crianças sozinhas. Eu tenho certeza que você consegue. Ok, a saúde da criança não foi afetada. Que bom, senão eu ia chamar esse jogo de machisto. Eu consigo criar a criança sozinha. Mas eu quero encontrar quem que é o pai. Ela não sabe mesmo quem que é o pai. Ô, meu Deus do céu. Será que é um daqueles nerds que estavam dançando na festa? Ah, o feijão ali. Ai, parabéns, ganhou 100 dólares por estar grávida. Parabéns. Agora que eu descobri que tô grávida, que começou o jogo, gente. Agora sim, né? Vai ter algumas opções mais sensatas, acredito eu. Porque agora que o jogo vai começar. Ai, é que eu acho que é as semanas, né? Da criança, deve ser isso aí. Tap to play. Tá, vamos lá. Não parece muito grávida, não. Mas quem poderia ser o pai? Fazer um teste de DNA ou perguntar pro amigo? Então, amigo, você sabe quem que pode ser o pai da minha criança? Vai ver, ele sabe, né? Normalmente sabe. Pergunta o pai. O pai pergunta o amigo. Tipo, é bem mais barato. Ela tá certa. Um teste de DNA é a única coisa que pode segurar no tribunal? Tipo, que pode ajudar no tribunal? Gente, que é assunto sério e a musiquinha no fundo. Meu Deus do céu. Tá, vai ter que levar pra pra corte. Muito bom esses jogos, né? Que já ensina aí como ser uma mãe solteira. Tá, não pergunte seus amigos quando você estiver grávida. Senão você vai morrer. Eu morri. Gente, morri. Porque eu falei que ia perguntar ao meu amigo quem que era o pai. Então vamos lá, né, gente? Vamos fazer a decisão certa. O bom é que o jogo te dê opções. Mas não te dá tantas opções assim. Porque se você escolher a opção que ele não quer, ele vai te ferrar. Literalmente. Então vamos lá. Vou fazer o teste de DNA. O trem deve ser caro, sabe? Tudo. Eu nessa casa. Eu vou fazer o teste de paternidade. Tá pensando ali, ó. Mas onde eu pego um teste de DNA? O que eu deveria fazer? Pedir online? Só compra. Pedir online com certeza deve ser mais barato. Ah, esse daqui tem umas reviews muito boas. E é barato. Ah, então deve ser ótimo esse aí. Você tem a review boa? Eu acho que é confiável. Apesar de ser barato. Mas eu não sei da velocidade desse negócio de comprar teste de DNA pela internet, não. Eu nunca vi isso, não. Eu acho que pra fazer teste de DNA, pelo menos no Brasil, você tem que ir no programa do Ratinho. Todo mundo sabe disso. Não deve ser barato também. Ai, eu preciso de amostras do pai em potencial. Qual é? O amigo do meu namorado ou o meu ex-namorado? Gente. My friend is boyfriend? My friend is boyfriend? É o... Não, gente. Não. Eu acho que eu li errado. Isso daqui é meu amigo... Meu amigo ou o ex-namorado. Não é possível que ele que seja o namorado do meu amigo. Acho que não é isso, não. Tá vendo como faz falta um duolingo na vida? Gente, tava certo. A mulher só tem carinha de legal, mas não a opção aqui é o namorado do meu amigo. Ou o namorado da minha amiga. Que pode ser o pai do filho dela ou o ex-namorado dela. Eu quero ver o circo pegar fogo, então eu vou falar que é o namorado da amiga. Ah, é o Steve. Ele bebe muito. Ele bebeu muito vinho naquela noite. Mulher, isso tá ficando um pouquinho tenso, não? E aí morreu. Olha, não foi o namorado da amiga, pelo menos isso. Mas foi o ex dela. Gente. Ah, chama Steve também. Suspeito. Muito suspeito. É o Steve, meu ex-namorado. Ele tá aí na porta já? Que isso, gente. Facilitou muito. Vamos reformar o quarto antes da visita entrar. Então vamos. Já tá na porta ali, mas eu vou reformar o quarto rapidinho. Pra que eu vou reformar o quarto só pra visita ver? Eu só tenho 300 dinheiro, velho. É 200 conto. Nossa senhora, eu preciso disso tudo? Eu não quero. Ih, mas os outros é muito caro. Nossa, esse daqui tem que assistir propaganda. Tá ficando difícil, hein? Ai, já foi, né? Eu acho. Já foi. Porque eu já gastei meu dinheiro, então já deve ter ido. O que eu deveria fazer? O ex-namorado tá aí, ó. Convidar ele ou não deixar ele entrar? Convida ele pra entrar. Sim. Você precisa fazer um teste nesse homem. Ih. Eu vou tentar pegar alguma informação. E usar as barrinhas ali em cima? Tá descendo. Isso é perigoso. Porque se descer demais, eu morro. Tu joga a cabra. Eu perco. Se esse é feio, hein? Do que eu deveria falar? Falar sobre o tempo ou ir direto ao ponto? Ir direto ao ponto, pelo amor de Deus, sem tempo, sabe? Nós precisamos falar sobre o bebê. Eu espero que ele entenda. Então vai lá. Fala, mulher. Fala. E aí? Qual foi a reação dele? Ele não gostou, não. Ele ficou surtado. Surtou. Aqui. Falou que ele surtou. Gritar com ele? Ou acalmar e tentar pegar amostras? Vou gritar com ele, não. Vou acalmar ele. Moço, calma. Me dá aí a amostra aí. A vontade é de gritar mesmo. Ah, surtou, querido. Se eu tô grávida, eu sei que surta. Eu que tô carregando esse trem, tendo uma melancia na barriga, eu sei que surta agora. Eu mereço, né? Mas eu preciso de pegar uns testezinhos dele, né? Porque, né? Se precisar, qualquer coisa eu já tenho. Se for ele, já sei que é. Ok. E algumas partes do cabelo devem ser o suficiente. Pega o cabelo dele. Aproveita que ele tá assim de costas, já puxa ali, entendeu? Se eu fosse ela, eu faria isso. E aí? Será que ela puxou o cabelo dele e já foi pra outra fase aqui e nem mostrou? Eu preciso esperar um tempo pra ter o teste. Eu acho que ela puxou o cabelo dele, sim. Acho que eu não vou mais trabalhar. O que eu deveria fazer? Ah, tirou um tempo do trabalho? Eu preciso desse dinheiro. Vai trabalhar. É, ela tá no início da gravidez. Ela pode muito bem trabalhar, querida. You better work, bitch. Vai lá trabalhar. Você precisa desse dinheiro. Melhor preparar pro bebê. Mas mulher, você consegue... Ela consegue trabalhar. Ela já quer folga por causa da criança. Mas tá no início. Eu espero que ela tenha que estufalar que quer se preparar pra criança trabalhando, né? Porque precisa de dinheiro. Filho é caro. Filho é caro, pô... Eu sei porque eu tenho um gato em casa. Eu sei o quanto que gasta. Está na hora do lanche. Eu estou com fome. O que eu deveria comer? Cerveja e hambúrguer? Ou um suco e salada, tadinha. Deve estar doido por uma cerveja ou hambúrguer. Mas vai na salada e no suco, né? Se tá grávida, não pode com esses treinão. É, provavelmente é bom eu continuar distante do álcool por agora. Pois é, né, mulher? É, mas ela tá meio triste, eu acho. Ai, eu estou tão cansada. O que eu deveria fazer? Descansar um pouco ou assistir TV? Acho que tanto faz, né? Ah, assiste uma TV aí. Ai, agora eu também tenho uma enxaqueca. Ai, meu Deus. Só reclama, gente. Que mulher chata. Meus amigos querem sair pra dançar comigo. Devo dizer a eles que eu não tenho transporte pra ir até lá? Ou devo voltar de volta à pista de dança da vida? Ah, gente, eu acho que não vai matar se ela sair pra dançar um tiquinho. Eita, lasqueira! Eu acho que deu muito ruim, hein? O bebê vai ter um ótimo senso de música, sei lá, de ritmo. E aí ele morreu. Remos muito e ele morreu. Primeiro que esses amigos também não tem nada na cabeça. Tem titica de galinha na cabeça. Chamam a mulher grave pra ir dançar, pra ir pra festa louca. Por que que eles não vêm visitar ela em casa? Tadinha, ela fica no tédio o dia inteiro, sabe? Com enxaqueca vendo televisão. Que ela não aguenta mais ver televisão. Ninguém visita ela. Fala também pra eles que você não tem forma de transporte pra ir lá. Que você não vai comparecer, tá? Eles que lutem. Ah, não, não me diga que são eles lá fora agora mesmo. Ué, eles vieram visitar? Mentira. Meu Deus, a mulher foi pra festa grávida. Eu tô vendo que esse cara tá de olho em mim. Se apresente ou espera ele fazer um movimento. Chegar junto. Vão esperar ele chegar junto? Isso é difícil. Se ele quiser, ele vai vir ter que trabalhar por isso. Arrasou. Empoderada. Bicha é empoderada, tá certa. E ele veio. Já chegou, pegou na cintura. Não gostei, não. Ele quer continuar conversando. Você vai pra casa dele ou vai convidar ele pra sua casa? Nenhum dos dois. Gente, acabou de conhecer esse homem esquisito. Feio, feio. O ex dela era feio, mas esse aqui também... Não sei qual que é pior, não. Ó, o cara que tá dançando ali, ó. Parece ser mais bonitinho, mais arrumadinho. Uai, esse atrás do outro ali é o ex dela? É o ex dela que tá na festa. Deve morar em cidade pequena. E aí, vai pra casa dele ou convida ele pra sua casa? Acho melhor convidar pra sua casa que é mais seguro, hein? Um pouco mais, né? Eu peguei a roupa. Eu peguei minha calcinha que tá no chão. Mulher toda bagunceira. Ô, meu Deus do céu. Se eu fosse chamar velho, mas ele entra primeiro, né? Dá uma conferida assim e depois chama ele pra entrar. Mas vai lá. Chamou um estranho pra casa dela. Mas e o teste de DNA, hein? É do ex ou não é? Ela só fez teste com ele também. Esquisito. Deve ser dele. Ele tá bem dançando lá, né? E a mulher era pra estar em casa. Ih, é o ex, né? Não, é a camisa do ex no boy atual, gente. Tô passada. Ah, emprestou a camisa do ex. Ai, eu tô tão nervosa. Espera. O que ele acabou de dizer? Pede pra ele repetir. Ou sorrir e assumir que era algo engraçado. Eu sou assim. Porque às vezes eu fico, ah? E aí se a pessoa repetir, às vezes eu não entendo. E aí fica esse looping chato. É melhor fingir que não ouviu e rir, sabe? Sou assim. Vai lá, mulher. Ai, eu espero que ele não tenha pegado a minha risada falsa. O melhor é a pose dela. Parece que tá com escuta aí, moleque. Que que é isso? Ah, ele não deve ter entendido nada. O cara tá olhando assim, ó. Pra outros lados. Ele não tá nem aí. Deve estar tentando entender por que que ela vestiu ele com a roupa do ex, né? Uh, vamos flertar com ele. Ah, gente, quer saber? Ela tá certa. Ela tá grave, mas não tá morta, não. Obrigado novamente por ter me convidado. Eu não estou bêbado, apenas intoxicado por você. Uou, meu é só drobado. Já tá todo... Você me faz rir, ou... Não, eu acho que você tá bêbado. Eu estava falando sério. Ai, essas propagandas nos melhores momentos que eu odio. Anotem aí, menines, as cantadas. Legal que ele trocou de roupa de novo, né? Meus amigos apostaram comigo que eu não seria capaz de falar com a mulher mais bonita da festa. Com o que deveríamos gastar o dinheiro deles? Talvez você pode me pagar um almoço algum dia desses? Ou porque você tá me perguntando como gastar o seu dinheiro? Não, acho que é uma boa. Paga o almoço um dia desses. Ele piscou pra você. É o barão da piscadinha esse aí, ó. É o Lucas do BBB? Nossa, meu Deus do céu, que péssimo. Manotem essa pra mandar pro crush de vocês, ó. Se você fosse um Transformer, você seria o Optimus Fine. Resposta dela. Eu não gosto dessas piadas brega com Transformer. Ou você é um empréstimo porque eu tenho interesse. Ai, gente, chega de melação. Fala que ela não gostou dessa cantada brega de Transformer, não. Ok, vamos falar sobre outras coisas, então. O cara. Ele quer me fazer um drink. Pede vinho ou pede água? Água! Gente, ela tá preia, moleque. Esqueceu que tá grávida? Aí, eu fiz o escolho inteligente agora, ó. O melhor, não foi a criança o motivo dela pedir água, não. Foi que a água vai deixar ela com juiz na cabeça. Ela esqueceu que tá grávida. Nós podemos passar a noite juntos. O que eu deveria fazer? A Ana pensou. Ah, na verdade, eu já estou grávida. Ou perguntar se pode encontrar ele amanhã pro café da manhã, em vez dele ficar aqui à noite. Ai, é uma boa, né? Acabou de conhecer. É, conhecer ele melhor é a melhor coisa a se fazer. É isso aí. Vai com calma, Ana. O mais importante pra você agora é cuidar desse criança direito, pelo amor de Deus. E aí, será que Ana vai encontrar o novo boy amanhã? Não sei. Se vocês quiserem saber, deixa aí o seu apoio que eu continuo com esse jogo aqui, se vocês quiserem, beleza? E obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Falou. Tchau, pessoal. Vem ver outro vídeo do canal. Vem, vem, vem. Tchau. Tchau.